Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando mais um programa na Mira, hoje quinta-feira, um dia depois do dia dos namorados, para você ver a cara de felicidade ali do Edler, que pagou uma conta ontem ali, saiu com a mulher, foi para o restaurante, tomou aquele vinho e hoje está com dor de barriga, é isso aí que acontece, né? Olha ali o leão, ontem eu também, várias candidatas a saírem com ele ontem pelo Facebook e até mesmo o meu amigo Davis Alberto, que saiu para comemorar. Como é que foi a experiência? Foi bacana, foi legal? A minha foi bacana, recebi aí um presente de Deus e olha só, faz o seguinte, já liga para a gente aqui no nosso número, está aqui na sua tela aparecendo, denuncie o que está acontecendo na rua da sua casa, o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, ligue para a gente, porque nós queremos saber de você, como é que está a situação da segurança aí. Se não tiver como ligar, faz o seguinte, manda um zap para a gente aqui, coloca aqui também o número do WhatsApp, minha diretora, para o pessoal que está em casa, ficar aí bem informado e também, né, fazer a sua denúncia no programa na Mira. Vamos de informação? Vamos de informação. O haitiano preso, suspeito de matar a própria esposa na zona leste de Manaus, foi baleado dentro da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Como? Não sei. Quem vai explicar é a Samara Maciel na tela do da Mira. Exatamente, o homem foi identificado como Jean Gedeon, de 48 anos. Um investigador teria ido até a cela do suspeito, buscá-lo para terminar alguns procedimentos, antes de ser encaminhado à audiência de custódia. Foi quando ele se recusou a sair da cela e atingiu o investigador com um pedaço de madeira. Em seguida, a autoridade disparou cerca de três vezes contra ele, atingindo as duas pernas. Os dois foram encaminhados para o SPA e pronto-socorro Platão Araújo. Rapaz, essa história aí está meio mal contada, mas eu prefiro não entrar em conflito com a polícia. Mas vamos deixar, tem tanta coisa aí que a polícia está enrolada, né? Deixa eles aí com essa situação. Mas se esse camarada, se for confirmada essa reação desse sete anos, esse camarada aí é meio louco, hein? Meio dodói da cabeça, né? Primeiro porque ele matou a mulher dele, né? Primeiro porque ele matou a mulher dele, que não aguentou aí, eu não vou nem dizer o que é, não vou nem dizer o que era, né? Mas, e depois, atingiu aí o investigador. Onde já se viu essa situação, meu amigo? Você está dentro da delegacia, meu amigo. Ô, alô, você está dentro da delegacia, meu parceiro. Aí você chega lá, pega um pernato de pau para atingir o investigador, sendo que o camarada pediu aí somente para você sair da cela, quem sabe passar por uma audiência de custódia, quem sabe ser solto, né? Que situação, meu amigo. Meu Deus, traz a foto para mim, traz a foto dele para mim aí, Gisele. Traz a foto dele para mim aí. O pessoal está dizendo que ele parece com o Luiz Carlos. Mas o Luiz Carlos é gente boa. Tem um relacionamento, saiu ontem para comer o camarão Luiz Carlos, não tem nada a ver com o Luiz Carlos não, esse camarada. Agora, sendo que esse daqui, né, pela reação que ele teve, é o segundo haitiano que bate de frente com a polícia. Teve uma outra situação de um haitiano, né, que foi lá na Djalma Batista, que além de ter batido no camarada lá, né, ainda enfrentou o policial, foi para cima do policial e acabou sendo baleado e morto. Aí você diz assim, não, mas é mentira da polícia. Não é mentira não, porque todo mundo que estava lá nesse dia informou a mesma história e nós mostramos aqui porque até eu mesmo fui lá e fiz essa matéria. Então não adianta vir com essa situação dizendo que a polícia bate, que a polícia atira. Não, a polícia fez o papel dela. O camarada foi para cima do policial, foi para cima do policial, né, e acabou sendo morto. Acabou sendo morto, porque ele estava com uma faca querendo atingir o policial, querendo tirar a vida, né. Então olha só a situação. Mas, meu amigo, agora, deixa eu dar um tapinha aqui em você. Pense no que você fez, pense no que você vai fazer e se se recuperar dentro do hospital, né, não faça mais isso, meu amigo. Repense suas atitudes. Agora eu quero ver se ele vai passar pela... Agora me diz aí, ele vai passar pela audiência de custódia depois de ter matado a mulher, depois de ter tentado atingir aí um policial e ainda ter abandonado o filho. Esse camarada aí merece estar nas ruas de Manaus? Eu acho que não. O que você acha aí, David? O que você acha, David? Esse camarada tem que estar na rua? Imagina um antiano batendo na porta da tua casa, David, dizendo que foi ali, que está ali só para fazer um trabalho, cortar grama. Pelo amor de Deus. Meu Deus, esse camarada aí, eu não quero pegar bala. Jovem é preso por se passar por advogado e desviar cerca de 20 mil reais. Não é um, não é dois, é 20 mil reais, meu povo. Ele quis ser esperto. Será que ele foi ou não? Não sei. Quem vai contar essa história aí é o homem de sapato azul, Vanderlei Modesto. Ocorrência registrada no 18º Distrito Integrado de Polícia, que fica aqui no bairro de Novo Israel. O delegado é o doutor Ivo Martins. Trata-se de um estelionatário que foi preso por associação criminosa e por estelionato. O nome dele é Meick Rubens, de Lima Palheta, de 23 anos de idade. Este homem responde a 17 inquéritos policiais, enganou 17 pessoas. Qual a história dele? Ele trabalhava como auxiliar administrativo em um escritório de advogados. E lá, ele achou por bem de se apresentar como advogado. E aí começou a enganar um, dois, três, enganou 17 pessoas. Quem tem os detalhes é o doutor Ivo Martins, que nesse momento vem aqui, Pedro Paulo, que já está reunido com a imprensa para uma coletiva e vai mostrar com certeza a história desse advogado. Ele, confesso, ele, diante da contundência das provas carreadas até aqui, não tem como ele negar, né, de modo que ele está tendo uma participação, de certa forma, colaborativa e elucidando cada um dos desvios que ele promoveu lá no escritório de advocacia e em relação a cada uma das vítimas. Cerca de 20 mil reais no total, todas as vítimas. Ele fala que usou para pagar dívida, para usar embalada, coisas desse tipo assim. Ele era estudante de direito? Estudante de direito do primeiro período de uma faculdade aqui no Adrianópolis. Você já atuava desde 2018? Ele trabalhava no escritório desde agosto de 2018 e saiu agora em abril, quando a advogada começou a perceber as falcatruas que ele promovia e os prejuízos que ele ocasionou aos clientes dela e ela própria. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Pedro Paulo. Eu sou o Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Rapaz, em menos de um mês, dois casos de supostos advogados aí, né, fazendo essa situação. O primeiro era advogado, né, mas conseguiu o assessor, né? Agora, esse mau estudante de direito se passando por advogado. Nem eu, quando estava no meu primeiro período de jornalista, dizia que eu era jornalista. Até hoje eu não digo que sou jornalista, né? Eu digo que eu sou um camarada aí se passando por alguma coisa. Olha só, olha só, minha gente, a cara de inocente do camarada. Já pegou, fez a ceninha na frente de todo mundo, da imprensa, né? E aí disse que estava usando o dinheiro para pagar a dívida. Enganou 17 pessoas! Pelo amor de Deus! 17 pessoas! Imagina, imagina aí, 17 pessoas. Aproximadamente 20 mil reais esse camarada tinha aí conseguido recolher. Eu espero que ele tenha guardado dinheiro, porque agora ele vai precisar para pagar o advogado dele para tentar tirar ele, né, de dentro do presídio. Porque um camarada como esse, camarada como esse, se continuar nas ruas, nessa mesma balela, não vai ser 17 não. Vai para 20, vai para 30, porque o camarada que gosta de mentir, não para de mentir assim fácil, não, não para de mentir assim fácil, não. Aí prejudicou quem? Prejudicou o escritório de advocacia da patroa dele, né, que era uma advogada séria e ainda fez ela perder vários clientes. prejuízo agora para toda a carreira da advogada de verdade que tinha um escritório, né? Que situação, meu amigo, deixa eu contar uma coisa para você. Sua mãe não te ensinou a dar nada à vida, não? Sua mãe não lhe ensinou a dar nada à vida, não? Hein, meu amigo? Pelo amor de Deus! Cabra oportunista! Cabra mentiroso! É por isso que a gente pede para você que está em casa, quando for procurar advogado, peça a carteira dele da OAB, tente saber se o camarada é mesmo advogado, não adianta chegar lá, ah, mas eu estava dentro do escritório, mas faça o possível para você não ser enganado, que o que mais tem aqui nesse mundo, principalmente aqui no Amazonas, é estelionatário, querendo enganar as pessoas, aproveitador, oportunista, querendo aí ganhar dinheiro à custa dos outros e ainda prejudicando a pessoa. É isso que acontece aqui, não é o primeiro caso de estelionato que a gente apresenta aqui no programa Namira, são muitos, então faça o possível para você não ser enganado, para você não fazer com que o seu dinheiro tão suado possa cair na mão de alguém que está lhe enganando e você nem está percebendo, tá ok? Vamos para a próxima informação, agora neste momento, falando de coisa ruim, clima pesado aqui, meu amigo, nós vamos melhorar o clima, nós vamos chamar o Emerson Santos que vai trazer uma novidade nesse programa de quinta-feira aqui no Namira. É isso mesmo, Luiz! A partir de agora, muitas ofertas e promoções para você diretamente do supermercado barateiro, a economia do seu dinheiro. Josimar, vamos de ofertas e promoções. Vamos de oferta, Emerson, hoje é desfile de preços baixos do supermercado barateiro. Dia dos namorados, aqui a gente apaixona você com grandes ofertas. Tem hoje café que mime, café Santa Clara, deliciosas ofertas por apenas R$ 3,99. Tem, ó, e Auguste Fazendinha por apenas R$ 2,99. Gente, R$ 2,49, Auguste Fazendinha. Tem também o creme de leite e mococa por apenas R$ 1,59. A água sanitária Tracão por apenas R$ 1,59. Fralda Pampers Pets, isso mesmo, Fralda Pampers Pets por apenas R$ 18,49. Fralda Sapeca R$ 3,29. E ainda tem Fralda Pampers Pacotinho por apenas R$ 4,99. Isso é barato mesmo! Isso mesmo, e aqui tem a peixaria, tem o açougue também. Nós estamos aqui na loja do Lírio do Vale, mas também tem outros endereços também, né? Tem sim, Emerson. Você também encontra o barateiro no Lírio do Vale, aqui, ó, na Avenida Laguna, número 750. Encontra o barateiro no São José, no Zumbi. Encontra o supermercado barateiro em Manacapuru, na Compensa, no Jorge Teixeira. Supermercado barateiro, a gente ama fazer você feliz! Vamos de carnes! Hoje é quinta-feira, é quinta-feira da carne pra você. É claro, compra hoje mesmo. Quinta-feira do barato total aqui no supermercado barateiro, a economia do seu dinheiro. Largato bovino e colchão duro só teve R$ 18,49. Largato bovino e colchão duro, preço exclusivo R$ 18,49. Vem pra cá, tá barato demais! É isso mesmo, agora tem o Instagram, coloca na tela o Instagram pra você ganhar duas cestas, não é isso? É, pra você seguir, compartilhar e comentar no Instagram. Vai seguindo aí pra você concorrer às cestas. Um abraço pra você e boas-vindas! Obrigado, Emerson. E você, vem pra cá e aproveite. Ofertas exclusivas, supermercados barateiros. A economia! É, a economia do seu dinheiro. Do seu dinheiro! E tem sempre o bem pertinho de você. É isso aí, aproveita! Volto contigo, Luiz! Valeu, Emerson. Rapaz, eu gosto desse cabra, ó. Do cabra que faz comercial do barateiro. Ele é muito empolgado, gente. Que bacana, né? É porque o barateiro, mano, é a economia do meu, do seu dinheiro. Com certeza é isso. Olha só, minha gente, aproveitando aqui, eu quero mandar um abraço. Deixa eu pegar aqui o nome do rapaz. Pro Ellerson Tavares. O Ellerson Tavares. Quem é o Ellerson Tavares? Ontem nós ganhamos o sorteio e minha esposa. Nós fomos passar o dia dos namorados em um hotel aqui em Manaus. E aí o camarada me atendeu super bem lá no restaurante. E depois chegou lá com um bilhetinho na minha mão. Chegou bem, dispersou deles pra mim. Falou, ei, Lu, ei. Quero mandar um abraço. Manda um abraço pra mim lá no programa Anamira. Eu disse, com certeza, meu amigo. Grande abraço, Ellerson Tavares e toda a equipe lá do Hotel Que Sabe Onde Foi, que eu não vou divulgar aqui o nome, tá? Não posso divulgar o nome. E olha só, minha gente, aproveitando aqui que o Leotinho também tá no clima dos namorados, né? Dos dias dos namorados, o camarada tá jogando fácil ali no message do Facebook, né? Vamos falar com o Leotinho hoje? Deixa eu pegar aqui que ele tá empolgado. Meu amigo, não, vem cá, olha pra mim aqui. Tô sabendo que foi uma disputa, mais de 10 mil mensagens no seu message lá no privado. Isso é verdade ou é mentira? Repita. Diga aqui, é verdade ou é mentira? É mentira. É mentira? É, é. Mas tem umas conversas aí alinhadas já. Quem sabe ano que vem, dia dos namorados do Leotinho, saia acompanhado aqui. Com certeza. Ah, esse aí eu gostei, meu garoto. O homem tá bem, hein? Olha só, vou aqui pro Chicão. E ontem à noite um homem escapou de ser mor... Tira a música, Ricadinho. Ricadinho também tá no clima. E ontem à noite um homem escapou de ser morto pela fúria da população na zona centro-sul da capital. De acordo com a polícia, ele tentou roubar pessoas em um ponto de ônibus. E quase é cacetado. Bom dia, Adriano, caçador de almas na tela, Dona Mira. O homem que é atendido pelos paramédicos do SAMU é Hilário de Souza Rocha, de 45 anos. Ele foi agredido a pauladas por populares depois de tentar roubar pessoas em um ponto de ônibus do São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus. O suspeito tentou assaltar uma pessoa aqui mesmo na Avenida Constantino Nery, mas foi perseguido por um grupo de justiceiros que estavam com pedaços de perna mancas. Eles iniciaram uma sessão de espancamento contra esse rapaz, que só terminou quando ele caiu nesse ponto, já inconsciente. Aconteceu do outro lado da avenida, que na hora que ele pegou a faca, que ele tentou roubar as duas vítimas, aí ele pegou e correu pra cá. E outros pessoal ali do bequinho pegaram ele e começaram a jogar aqui embaixo, assim, na rua, e deram pra polícia. E a polícia pegou ele e chamou a ambulância. O homem ficou bastante ferido na região da cabeça. Ele foi levado ao Hospital João Lúcio, na zona leste da capital. O estado de saúde dele não foi divulgado. Os suspeitos de fazerem justiça com as próprias mãos não foram localizados. Rapaz, vou fazer que nem um menino quando vai apanhar da mãe e faz... Vai de novo, meu amigo! Vai de novo! A gente sabe que a população já tá cansada. A população já tá cansada. Tá passando por tanta situação que já não aguenta mais. Aí o camarada pega, né? E quer fazer o famoso arrastão. Escolhe várias vítimas ali, né? Aí quando a população percebe que o camarada tá sozinho, tá desacompanhado, o que que faz? Eles conseguem imobilizar o cara e enche o camarada de porrada, meu amigo. Enche o camarada de... Ai, ai! Enche o camarada de porrada e tomou um sacode. Tomou um sacode, pediu o arrego. Começou a chamar pela polícia, porque é isso que o bandido faz. Presta atenção. O bandido, quando começa a pegar o sacode, grita pela polícia. Pelo amor de Deus, me socorra! Rapidinho lembra da polícia, né? Aí quando tá com a arma na mão pra assaltar a população, se acha o valentão. Chega lá, passa o dinheiro. Passa o dinheiro. Vai chegar todo... Aí às vezes a arma, né? Com certeza, minha diretora falou que às vezes é arma de brinquedo. Com certeza. Aí, meu amigo, quando ele encontra uma população que tá invocada, meu amigo, já tá cansada do dia de trabalho, né? Tá doido pra chegar em casa, aí percebe que o camarada tá agindo sozinho, vai lá e faz o quê? Dá um sacode no camarada. Faz a própria audiência de custódia. Porque já que a audiência de custódia da justiça não funciona, a população faz a própria audiência de custódia. Diz, meu amigo, você vai continuar livre, mas você vai lembrar da minha cara. É isso que a população faz. Infelizmente, eu não sou a favor. Porque se o camarada tá armado e a arma tá carregada, ele vai tentar e vai atirar contra quem tá fazendo isso contra ele ali. Eu não sou a favor da reação ao assalto. Mas a população tá cansada. E se algo não for feito, se a polícia não prender bandido, acontece isso daí. Olha só, eu vou pro rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí não, pelo amor de Deus. Já já eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura